Bom pessoal, a progressão aí é muito importante nos games de Airsoft. Vou abrir um adendo com vocês aí, tá? Pra gente progredir, não é simplesmente, eu não sei o que tem aqui, e eu simplesmente meto a cara e saio entrando aqui. Não. Então você tem que ganhar essa posição. Então, tem uma técnica que chama olhar israelense. Você não põe a sua cara, tá? Você vem aqui, rapidamente faz isso aqui. Você bate, você ganha o terreno, né? Você visualiza rápido e tira a cara. Por que essa técnica funciona? Mesmo se o cara estiver mirando aqui, o cérebro dele não processa o tiro tão rápido pra me acertar. Só se ele der um tiro antecipado. Então você consegue fazer isso aqui, ele não vai te acertar mesmo se ele estiver mirando. Eu uso muito isso e dá muito certo. E também pra gente progredir, a gente tem que ver quando a gente vai, pra onde a gente vai e quando a gente vai. Então, como eu vou, por onde vou e quando eu vou, tá? Então eu vou pra ali, quando, por exemplo, vou ganhar aquela caixa da água quando o meu companheiro suprimir e eu vou correndo. Então eu vou, esperei, meu parceiro suprimiu, ganhei. Beleza. Chegou nessa posição, a mesma situação. Você tem que ganhar aqui, ó. Você tá em uma nova posição. Você tem que ver, estudar a situação melhor aqui. Olhei pra cá. Ver como é que tá o posicionamento do inimigo. Se tiver próximo ali, começa a trocar tiro. Beleza. Acertou os oponentes. Mão trocada. Troca tiro. Beleza. Deixa eu pegar o microfone aqui, tá saindo. Troquei a base. Muito importante, pessoal. Treino de mão trocada, hein. Muito importante. Trocou, eliminou. Pra onde que eu vou, como que eu vou e quando eu vou. Chegou meu parceiro ali. Ah, eu vou tentar ganhar um pouquinho, mas pra frente. Beleza. Quanto que eu vou? Quando meu parceiro começar a atirar nele. Fui. Progrediu. Vou andando ou vou correndo? Aí depende da situação do jogo. Pode ir andando, disparando, ou você pode ir correndo. Eu gosto de correr na arma nessa posição. Eu acho mais fácil de eu engajar ali. Tem gente que gosta de correr pra baixo. Depende muito aí de cada jogador, tá? Isso. Se o cara tá ali, você quer correr mirando, o cara tá na posição. Só pra ganhar ali, você vai andando e vai atirando ali na posição do cara. Pra ele se esconder. Se chegar um pouquinho mais próximo ali, tá? Então, o importante é sempre vocês identificarem onde tá o inimigo, né? Com o olhar israelense. Porque se você... O olhar israelense é importante porque aqui, por exemplo, eu vou entrar manso. Se você entrar manso, o cara tiver mirado, morreu. Não tem conversa. Se você entrar muito devagarinho assim, ó. Agora, se você pega o cara ali, ó. Beleza. Ganhei que o cara tá ali. Ele não conseguiu te acertar. Você pode dar o pre-fire, né? Você põe a posição aqui, ó. Dá o pre-fire. E você pode atingir o seu oponente e isso é mais difícil dele te atingir, né? Se você entrar muito manso, ele vai te atingir mais fácil. Se você fizer isso aqui, é mais difícil dele te atingir. Então, tentem memorizar isso aí nas progressões. Creio que é uma grande dica pra vocês aí, tá? Nos games de Airsoft. Beleza, rapaziada? Bom, espero que vocês tenham gostado da dica. Qualquer crítica construtiva, como eu falo, é sempre bem-vindo aqui embaixo. Se gostou, se inscreve no nosso canal. Tocam no sininho pra receber as notificações. Lembrando que eu não sou o senhor da razão, então... Tamo aí pra passar dicas pra vocês. Se não gostarem, também. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, então. Até o nosso próximo vídeo.